soube 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 é caraca quem escutou esse falsete doido aí do acaso doido então pessoal antes de começar a explicação eu só venho agradecer a todos vocês ensinando aí vocês mandam seis são um excepcional pessoal de verdade e esse vídeo que vocês estão assistindo durante um minuto 40 é um x um contra dois inscritos amigo meu e vai ter um momento fã e matando o peito tudo mais só que é mais pra eu ter mais tempo pra conversar com vocês interagir com vocês pessoal então pessoal de verdade eu agradeço a deus por ter colocado pessoas maravilhosas como vocês na minha vida pessoal há muitas pessoas o filho do canal pode ser baixo mas o que importa pessoal é o carinho de vocês oculto vocês são muito como tem palavras só pessoal pra dizer o quanto às vezes eu pesquiso o meu canal a caixa tv no youtube eu vejo lá top 5 mobile é minha caixa tv é o outras coisas sabe pessoal outro conteúdo relacionado ao nosso canal sabe pessoal então tipo o cara eu fico muito feliz com isso a mensagem do instagram mensagem no whatsapp mensagem até no próprio jogo o cara está muito gratificante para mim pessoal sério isso é por surreal pessoal eu fiquei algumas semanas sem jogar uma semana e meia mais ou menos sem jogar porque aconteceu algumas coisas pessoais comigo mas é isso pessoal de verdade eu agradeço a todos vocês vocês são lendários e é isso também é nóis eu já tô mencionando telinha esticada naquele pique a caixa vai começar seu gelinho revertido naquele pique do e já está começando e já foi tomando aquele carro pensando tropa não clipei meu parceiro não clipei a caixa e não dá pra deixar aberto pra ele e eles estão quase com a mesma arma que quarenta e doze e para meu parceiro quatrocentos eu não sei se você tem que perder a noção do perigo vai avançando na caixa caixa errou seu gelo de um 360 perfeito meu parceiro já deu dois capão na sequência já vai meter o ruchadão meu parceiro já puxou ai meu parceiro ai meu parceiro vai tomar cuidado a caixa está insano já foi metendo o ruchadão não puxou sem p5 ai 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 minha cabeça aquele gelinho revertido meu parceiro não tem que ir troca e troca bora que bora meu parceiro vai é tua chance meu querido é tua chance ih então esse gelo tropa é o gelo perfeito tropa existe 360 perfeito é o gelo perfeito meu parceiro é show de capa e trilhões não dá aberto não dá aberto eu não doua O que é isso? O que é isso? O que é isso?